oferecimento G2A G2A compra e venda de jogos baratos Link na descrição E aí galera, beleza? Não tá baixando na parada com mais vídeo detonado do Mega Man e Maverick Hunter X Vamos aqui na fase do Spark Mandrel Porque no vídeo anterior a gente lutou contra o Storm Eagle e quando a gente mata o Storm Eagle a nave dele vem aqui no Spark Mandrel e fica bem mil vezes acabar com Spark Mandrel quando a fase dele não tem energia Olha a base aí a base do Storm Eagle vem pra cá Porque a nave cai aqui galera e faz com que a rede elétrica some, se apague se apague, vamos dizer é, o cara não apaga a luz é isso não, porque a nave vem pra cá e acaba com o curto circuito aqui do fusível de energia porque se fosse aqui nessa fase galera ali tem o sub-tank pra pegar só consegue pegar ele se tu tiver se tu tiver a arma do Boomer Quanger que é mais pra frente a gente que vai pegar quando matar o Boomer Quanger eu vou voltar pra cá se mostrando aqui galera tem nego que fala que consegue passar essa aqui sem pegar o poder do Boomer Quanger quero ver como é, como? mostra aí que eu quero ver se tu viesse pra cá sem matar o Storm Eagle antes essa fase tá mais difícil porque o chão ia começar a sair um rede de energia na gente e é eletrocutar a gente e o sub-chefão daqui ele ia lançar uma espécie de raio na gente também é mais difícil então vamos com vamos assim quando a gente acabou com o Storm Eagle ia falar uma coisa mais grega esse aí obrigado por aqui tu acompanhando a saga do Mega Man tanto Mega Man clássico Mega Man X Mega Man Master Hunter X mais pra frente Mega Man Zero e assim por diante eu vou fazer qual galera? eu vou fazer Mega Man clássico também tem que fazer o Mega Man 2 né e assim por diante calma que vai indo galera uma coisa de cada vez tô valendo um pouquinho aqui galera ele tem que fazer terminar a história com Mega Man X4 e com Zero e fazer o Mega Man esse Mega Man aqui também depois com o Vaio tá mais pra frente bom, vamos pra cá galera aqui é o sub-chefe ó se tu não tivesse o poder se tu viesse pra cá que é quando se tu viesse pra cá depois que tivesse matado o Tio Penguin de vez de enfrentar aqui o Storm Eagle aqui esse robô ele solta raio na gente mas já que a gente batou o Storm Eagle e a base veio pra cá acabou com a rede de energia ele não solta mais raio na gente aí fica mais fácil matar ele e aí no Super Nintendo eu matava esse aqui com 3 tiros de furacão aqui eu precisei usar o poder do fogo depois do furacão pra acabar com ele é essa parte deixaram ele mais difícil até bom galera uma coisa que eu me enganei esses robôs aqui não são os reploides eles são os mecanoloides que são os robôs é feitos sem consciência pra trabalhar pra fazer coisas pequenas no caso esses mecanoloides só foram feitos só pra tentar acabar com a gente diferente dos reploides que viraram Mavericks eles sem consciência é são reploides por quê? porque são réplicas do X todos os robôs que o Dr. Caim fez foram baseados no ex-esqueleto e no cérebro do X é vamos te dizer que o Sigma é uma cópia do X também é uma cópia porque é reploide daí ele virou Maverick porque ele pegou o vírus do Sigma quer dizer pegou o vírus do Zero que no Mega Man X4 pra quem viu do meu detonado viu lá que o Zero e o Sigma tiveram uma luta daí o vírus do Zero passou pro Sigma e o Sigma virou do mal ah mas por que que o Zero não virou do mal também? por que? ai não tu fala fala bom galera antes de falar aqui por aqui vai ter um coração pra pegar daí vocês pegam ali ó ó aqui em cima vai ter um coração pra pegar ó depois vocês pegam é que assim galera o Dr. Wily criou o Zero pra ser do mal pra acabar lá com os robôs do Dr. Willys o Mega Man clássico e diante só que o Zero tava fora de controle e o Zero ele assim como que nem o X o Zero ficou dentro de uma cápsula o X ficou numa cápsula porque o X não tava pronto e precisava de 30 anos pro X ficar 100% perfeito vamos dizer daí o Dr. Wily deixou lá selado uma cápsula e 100 anos depois o Dr. Kain abriu abriu a cápsula e deixou porque o X ficasse bom assim vamos dizer que o X já tivesse completo mas o Zero não o Zero ele tinha um problema que ele ficava fora de controle isso por causa do vírus dele daí esse vírus dele deixava o Zero fora de controle e o Dr. Wily não conseguia arrumar ele eu já vou falar porque só vamos ver o diálogo dos dois aqui Spark Mandrill vai falar com o X eu legeria essa parte X você apareceu Spark Mandrill faça-nos um favor e surreenda tranquilamente eu não acredito X opõe-me e eu vou te destruir parece que você foi maverick o seu tempo chegou Spark Mandrill eu não sou o homem mais inteligente X mas eu tenho um sentimento que o Sigma está certo passou o vírus para o Sigma daí o Sigma era bom por causa do vírus virou mal e o Zero já era mal o vírus ficou no corpo dele e fez com que ele virasse do bem até que o vírus mudava a personalidade da pessoa daí acontece isso o vírus do Zero ele deixou ele bom mas cada vez que ele vai pegando o vírus o Mega Man X5 ele vai ficando mal é isso aí obrigado por assistirem o vídeo se gostou de joinha comenta favorito se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo valeu e agora eu vou ver Simpsons depois eu vou cagar e valeu isso e treinar como animes valeu